Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Padre Carlos chegando com o Santo do dia, dia 30 de abril. Chegamos ao final do mês, graças a Deus, com a memória de dois santos. São José Benedito Cotolengo e São Pio V, Papa. Pio IX chamava a casa de acolhimento do cônego Cotolengo de a casa do milagre. O cônego Cotolengo, quando as autoridades lhe ordenaram fechar a primeira casa, já repleta de doentes como medida preventiva ao progresso da cólera em 1831, carregava as poucas coisas que tinha. Com duas freiras, dirigiu-se fora da cidade, à localidade de Valdoco, sobre a porta de um velho casarão, leu Hospedaria do Brentatore. Ele inverteu a insígnia e escreveu Pequena casa da divina providência. Poucos dias antes, dissera com toda a simplicidade camponesa ao cônego Valete Senhor Rito, sempre ouvi dizer que a couve, para que cresça sólida e forte, precisa ser transplantada. A divina providência, transplantada, se tornará grande couve. José Cotolengo nasceu em Brá, província de Cúnel, em 1786, primeiro de doze filhos. Fez com grande proveito todos os estudos até o doutoramento em teologia, em Turim. Vigário Cooperador, em Comeliano de Alba, celebrava a missa às três da madrugada, para que os camponeses pudessem ouvi-la antes de ir aos campos de trabalho. A colheita será melhor, com a bênção de Deus, dizia-lhes. Cônego em Turim, após ter assistido impotente a morte de uma mulher cercada de seus filhinhos chorosos, a qual tinham sido negados os cuidados hospitalares pela sua extrema indigência, vendeu o pouco que possuía, inclusive o manto, alugou alguns quartos e deu início à sua obra benéfica, oferecendo asilo gratuito a uma velhinha paralítica. A mulher que lhe confessava não ter nenhum dinheiro para as despesas respondeu, não importa, a divina providência pagará a despesa. Após a mudança para Valdoco, a pequena casa cresceu visivelmente e começou a delinear-se aquele prodigioso cotidiano da cidade do amor e da caridade que hoje o mundo todo conhece e admira com o nome de Cotolengo. Dentro daqueles moros erguidos pela fé, existem serena operosidade de república modelo que satisfaria ao próprio Platão. A palavra deficiente aqui não tem sentido. Todos são bons filhos. Os exilados do Cotolengo são chamados bons filhos. Para todos há um trabalho adaptado que ocupa seu tempo e torna mais apetitoso o pão de cada dia. A vossa caridade, dizia as irmãs, deve expressar-se com toda a boa graça para conquistar os corações, a vez de ser como um bom prato servido à mesa, cuja aparência produz alegria. Sua forte fibra não resistiu por muito tempo ao duro trabalho. Meu burro já está empacando, admitia Bonachão. No leito de morte, convidou pela primeira vez seus filhos a agradecerem com ele a providência. Suas últimas palavras foram Iremos para a casa do Senhor. Era o dia 30 de abril de 1842. Também celebramos a memória de um papa, São Pio V, lembrado principalmente como o papa da vitória de Lepanto. Não porque fosse homem belicoso, mas porque, com a sua autoridade e com o seu prestígio pessoal, conseguiu impor trégua às rixas caseiras dos Estados Europeus e levá-los a formar a Santa Aliança para enfrentar o ameaçador avanço dos turcos. A 7 de outubro de 1571, a frota cristã impôs às águas de Lepanto uma derrota definitiva à esquadra turca. Naquele mesmo dia, Pio V, que não dispunha dos meios de comunicações atuais, ordenou que se tocassem os sinos de Roma, convidando todos os fiéis a agradecer a Deus a vitória obtida. Miguel Quisleri, eleito papa, em 1566, com o nome de Pio V, nasceu em Bosco, Marengo, na província de Alexandria, em 1504. Aos 14 anos, ingressara nos dominicanos. Após a ordenação sacerdotal, subiu rapidamente todos os degraus de excepcional carreira. O título de Inquisitor pode torná-lo antipático ao homem de hoje, que da Inquisição tem conceito frequentemente deformado pelas narrações superficiais. Na verdade, Pio V foi papa, um tanto sacrificado, como sacrificados são os reformadores dos costumes. Mas é título de merecimento para ele o ter debelado a simonia da cúria romana e o nepotismo. Aos numerosos parentes que foram a Roma com a esperança de algum privilégio, Pio V disse que um parente do papa pode considerar-se bastante rico se não estiver na miséria. Entre as reformas no campo pastoral, por ele promovidas sobre o influxo do Conselho de Trento, relembramos a obrigação de residência para os bispos, a clausura dos religiosos, o celibato e a santidade de vida dos sacerdotes, as visitas pastorais dos bispos, o incremento das missões, a correção dos livros litúrgicos e a censura sobre as publicações. A rígida disciplina que o santo impôs à igreja fora norma constante de sua própria vida. Primeiro como bispo e cardeal, depois como papa, atuava fortemente o ideal assético do frade mendicante. Com o descendente, com os humildes, paternal com a gente simples, mas inflexível e severo com todos os que comprometiam a unidade da igreja. Não titubeou em excomungar e decretar a destituição da rainha da Inglaterra, Elizabeth I, embora consciente das trágicas consequências que poderiam resultar destes gestos que os católicos ingleses. Pio V morreu a 10 de maio de 1572, aos 68 anos. Foi canonizado em 1712. O novo calendário fixou a sua memória a 30 de abril. Até agora, era celebrada a 5 de maio. Então, nós louvamos a Deus, no final deste mês, temos dois grandes santos. Um que viveu o despojamento para exercitar tudo na caridade com os mais pobres e os mais doentes. Ali na região também, onde se santificou Dom Bosco, Valdoco, Turim, e um Papa. Um homem que teve que exercer a rigidez na postura e na regra para poder purificar a igreja de todos os defeitos e males dos seus costumes. Então, é necessário. E essas pessoas que são chamadas a corrigir, elas sofrem muito. Mas a correção é necessária para que nós, para que a igreja, continue na reta firme que o Cristo lhe colocou. Por isso, Senhor, nós te agradecemos pela vida de São José Benedito Catolengo e de São Pio V, Papa. Pedimos a graça da fidelidade, da firmeza, da caridade, exercida na doçura, na ternura. E pedimos a bênção para todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José Benedito Catolengo e São Pio V, rogai por nós.